Olhar Distante Olha, muita gente quer saber Por que que a tristeza existe no mundo Ser com alegria é melhor pra viver Olha, a tristeza pertence a todo mundo E querer não aceitá-la é puro engano Pois quem vive em cima dessa terra Vive triste, alegre ou chorando Olhar distante, sorriso fechado Face sofrida de um grande amor do passado O sol no verão Queimou todas as flores Nem mesmo no campo Encontrei uma pra ela Não importa se é branca Ou se a flor é amarela Só quero ver alegria No rosto de Gabriela Olhar distante, sorriso fechado Face sofrida de um grande amor do passado Olhar distante, sorriso fechado Face sofrida de um grande amor do passado Olhar distante, sorriso fechado Face sofrida de um grande amor do passado